Música Música Olha, ele é minha, ele é meu Vai Vivermos entre monstros Para nossa própria criação Senão estes vivermos Talvez no tempo da escuridão Ficaremos Acordados Mas não é como a solução É que esse nosso egoísmo Dança no nosso coração Será só imaginação, será que nada vai acontecer, será que aquilo vem ser mal, será que vamos conseguir você Ele vai para querer, já sei querer, que wait demais o que não será, será imaginação, será que vamos conseguir você Tchau, tchau.